E aí, gente, tudo tranquilo? Satisfação enorme. Aqui é o Patrício, quem vos fala. Eu vou fazer um vídeo aí falando sobre o seriado MacGyver, um seriado que marcou os anos 80, meados de 85 para 92. Foi uma série muito deslonjada pelo público na época dos anos 80. O MacGyver, um sujeito que saía de várias situações, de problemas, de tipo, ele ficava preso em vários lugares e conseguia ajeitar um jeito de se livrar daquelas amarras das prisões, daquela situação. A série foi estreada em 1985 para 92. Um grande sucesso do passado, nos anos 90. Ela foi até 93 na televisão, na verdade. Se eu não me engano, acho que foi a Bandeira antes, o SBT, eu não me lembro. Depois da Globo, a série MacGyver passou em outra emissora, ficou um tempo passando. Mas é muito boa, muito boa a série, bacana. É um espetáculo de série que fez sucesso em meados dos anos 80. Um grande sucesso do passado para quem curte. Até o ator Richard Dan, se eu não me engano, se não me falo a memória, o nome dele, ele fez vários sucessos de cinema e vários filmes. Um ótimo ator na época. Muito boa a série. Uma série espetacular. Eu, quando era criança, eu volto e me assistia, né? Mas é isso aí, pessoal. Uma satisfação grande estar com vocês de novo. E decorrer dos dias aí, vou começar a fazer mais vídeos, né? Apesar da mudança, que eu vou ter que fazer uma mudança aí, né? Um abraço e satisfação enorme para vocês. E vamos falar de cinema aí, voltar a falar mais coisas aí, mais seriados, mais produções do cinema aí. Interessante, né? Para quem curte, quem gosta. Uma satisfação enorme para todos aí, quem gosta de cinema aí, né? Prestigiar. Em março, se eu não me engano, vai ter o Batman aí que vai estrear no cinema. Eu até vou dar uma olhada lá. Não sei se vai ser aquela coisa. Como eu falei, né? O cinema está acabando, não é mais aquela coisa como era antes, né? Uma satisfação enorme para vocês aí. Deus abençoe a todos, né? Forte abraço. É isso aí. Eu fiz esse vídeo para falar sobre a série MacGyver, né? Uma série boa, né? Que a gente fez sucesso nos anos 80. Decorrer dos dias aí, vou fazer mais vídeo aí, falando mais de seriado também. Uma satisfação enorme para vocês aí. E Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até lá. Para falar mais de cinema. E vou abrir uh... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.